Tem mais destaques no site do jornal bondia.com.br. Olha, um homem foragido da justiça foi preso preventivamente aqui em Erechim. Olha, foi na tarde dessa terça-feira quando a Polícia Civil, por meio da 2ª DP, com o apoio da Brigada Militar, prenderam preventivamente um foragido de 20 anos de idade acusado de tráfico de drogas. O mandado de prisão foi expedido pela vara judicial da comarca de Espumoso em decorrência da Operação Al-Qaeda. O homem foi preso em via pública e conduzido até a Delegacia de Polícia para as formalidades legais. Após o foragido, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.